Fala pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece? Fabiano Cavalari aparece Tem mais ficha Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 assuntos Agradecendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora Junta e claro vocês que estão conosco Os de ontem, de hoje e de sempre Muito obrigado pelos comentários Pelos joinhas, por compartilhar Por criticar, por se inscrever Que Deus lhes pague com muita saúde Paz e tudo de bom a todos E divulga, viu? Paz para seus amigos Colegas, conhecidos, todo mundo Para ficar ligado aqui no Fabiano Cavalari Então vamos lá pessoal, é o seguinte Uma notícia aí que nós Ficamos sabendo, recebemos e queremos Divulgar no sentido de realmente Informar a todos e mobilizar Que as pessoas estejam mais cientes Dos seus direitos, da sua cidadania Como dos seus deveres também Bom, HC, HC Hospital das Clínicas De Ribeirão Preto Uma notícia que a gente ficou sabendo Se não me engano até dias atrás eu vi meio por cima Numa edição do Jornal Tribuna E parece que eu ouvi correndo pela internet aí também De que o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto O HC Estaria reduzindo leitos Então Precisa saber o que está acontecendo para isso A gente sabe Que vem gente aqui do Brasil inteiro A saúde de Ribeirão Preto Até do mundo por sinal A saúde de Ribeirão Preto Já foi matéria de Globo Repórter Para vocês terem uma ideia Então quer dizer que não é qualquer saúde Aqui tem muito estudo Grandes médicos Grandes profissionais Aqui em Ribeirão Preto É um polo de saúde muito forte Mas e aí Como é que faz? Reduzindo leito? Por que? Reduzir o verbo? O que aconteceu? Se alguém aí puder explicar para a gente O canal está aberto Deixe seu comentário aqui E pode até sugerir uma matéria Que a gente na medida do possível faz Mas eu queria que alguém se manifestasse Para a gente poder conversar quem sabe O que vocês acham sobre isso? Daqui a pouco tem mais uma notícia do HC Chique na bota Até a próxima Uou!